Que o ser humano, homem e mulher, tenham o empenho, a dedicação, o esforço, a mútua compreensão para que este projeto de família seja de realização mútua e seja também duradouro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas Deus CONFIA A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Pare o que Deus uniu. Amém. 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 Uma salva de pato, galera. O que é isso? 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 Oremos O que é isso? 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 O que é isso?